E AK na mão, vai atirar de mim Tropei, vou pra cima dele Ele quitou, ele quitou, eu acho Não sei, tá ali, tá ali Matei, matei, matei Esse carro ai, deixa eu ver Ele tá junto, tem o cara de cinza Vai dropar não Sim, eu sei que ele tá no carro Vê se ele tá no carro, eu vou passar aqui mano, muita luta Cadê, cadê, cadê Não, não é esse cara ai não, não é esse cara ai não Não tá suave não, tá apontando a arma Matei outro, tem uma mina Matei também, matei também, matei também Olha os carros aqui ó, os carros aqui, os carros aqui ó Sai Olha o carro do Abara, o cara tá com o carro do Abara aqui, o cara Dropou, vou matar ele Matei, 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 o cara roubou o carro do Abara Isso, mecânica Isso, mecânica, matei ele, tava ali no porta-malas Isso, mecânica, matei ele, tava ali no porta-malas